Estou aqui, estou aqui! Fizba! Fizba! Fiz gente bizesse? Fizba! Fizba! Que bom e fiz? Fizba! O que você tem? Não! Não! Você tem que ver com você? Não. O que você tem? O que você tem? É um cachorro! Acaixa! 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 Acaixa que vai ser! Acaixa é mais conhecida! Não! whether you live the room Acaixa! 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 A bobo!